Mas enfrentamos, ao longo desses mil dias, 600 dias, 600 dias, 600 dias de pandemia. Calma aí, pessoal. Vamos lá. Isso é bom que aconteça. Eu não vou ofender essa senhora que proferiu essas palavras aqui, que nem deu para entender. Diz o velho ditado. Por favor. Diz o velho ditado. Quem até os 30 não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua na esquerda, não tem cérebro. Amém. Amém.